E aí pessoal, beleza? Aqui é o Leonardo do canal Trabalhar em Casa e neste vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês como sacar suas primeiras comissões e como funciona o pagamento no Hotmart. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas a meus seguidores, porque eu fiquei sábado e domingo sem gravar vídeos. E por que pedir desculpas? Porque a partir do momento que eu criei esse canal, eu tenho que ter comprometimento com meus seguidores. Então, sem muita enrolação, vamos lá pessoal. Certo, eu vou logar aqui na conta. Deixa eu puxar aqui, vou nessa parte do saldo. Para sacar no Hotmart, pessoal, vocês tem que ter no mínimo R$100 disponível para saque. R$100 aqui, pessoal, disponível para saque. Esse aqui é o meu saldo total do meu mês passado e desse mês. E como eu sou uma pessoa física, o máximo que eu posso sacar por mês no Hotpay é R$1.500,00, pessoal. Para mim, sacar mais do que isso tem que ser uma conta CNPJ. Então, vamos sacar aqui a comissão, pessoal. Saque. Seleza na minha conta. R$1.498,00. Porque tem R$1.99,00 de taxa, pessoal, para fazer o saque. Calcular. E aqui no meu histórico de saques, como vocês podem ver, eu voltei a trabalhar no mês 7. Foi na época que eu fui mandado embora, como eu expliquei no primeiro vídeo. Eu comecei a pegar firme. A partir do mês 7, não deixei mais como apenas uma renda extra. Aí sim, como profissional. No mês 9, eu saquei R$1.200,00. No mês 10, eu saquei R$1.450,00. E agora, no mês 11, eu estou sacando R$1.498,00. Só progresso, pessoal. E já que estamos aqui, eu vou compartilhar uma dica com vocês. Aplique técnica por técnica, pessoal. Não saia pulando. Um exemplo. Se está estudando um curso, um treinamento, termina esse treinamento primeiro, para depois começar outro. Espera ter resultados com esse treinamento, pessoal. E também, fiquem sempre atentos no blog do Hotmart. Lá eles passam bastante dicas e as atualizações. A nova política de saque, ó, permite que o procedimento de entrega das comissões seja efetado no mesmo dia. Se você solicitar seu saque até meio dia, em um dia útil, ou seja, de segunda a sexta, você recebe a comissão no mesmo dia, pessoal, beleza? Então, voltando aqui, ó. Eu comecei a ter resultados a partir do momento que eu comecei a aplicar técnica por técnica. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Antigamente, eu comprava um curso, um treinamento. Eu nem terminava o treinamento, nem terminava o curso. Eu ficava vendo vídeos no YouTube, ficava vendo vídeo aqui. E, meu, não tinha foco no treinamento. Não tinha como ter resultado assim. A partir do momento que eu comecei a aplicar as técnicas que eu aprendia no curso, esperando o resultado, vem o resultado, pessoal. É assim que tem que ser. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Relatórios. Desenpenho dos produtos. Como afiliado, hein? Filtro. Novembro, dia 9, ao dia 12. Três dias. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tive 10 mil cliques, conversão de 10% e 13 vendas. Não me agressei de vez, ó. 5.716 cliques. Eu tive 5 vendas. Isso me gerou R$197. Receitas emagrecedoras. 2.656. Eu vendi 3. Me gerou R$59. Mamãe Sarado. Eu tive 1.102. Tive 1 venda. Me gerou R$138. O código que emagrecei de vez. Eu tive 328 cliques. E 3 vendas, que me gerou R$667. Isso foi o que eu aprendi no curso do Alex Vargas, com as técnicas do blog. Pessoal, vale a pena investir em um curso de qualidade. E para quem ainda não é aluno do Alex Vargas, do Fórmula Negócio Online, quem adquirir aqui no meu link da descrição do vídeo, vai ter minha consultoria, beleza? Como bônus. E se vocês gostaram do vídeo, pessoal, dê um joinha. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização, beleza? E se ficou alguma dúvida aí de como sacar a comissão, de como funciona o pagamento, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer respondê-los. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Fique com Deus.